Música Muitas músicas possuem alteração do andamento no decorrer da peça. Na maior parte das vezes, essa mudança é sinalizada por uma nova indicação de andamento, seja ela com ou sem a especificação da velocidade do metrônomo. Se o que você deseja é modificar o andamento da sua peça dessa maneira, basta inserir marcações de metrônomo ou andamento no decorrer da peça. Temos um vídeo específico aprofundando esse assunto aqui na descrição. Outra forma de modificar o andamento da peça é utilizando a modulação métrica. Esse tipo de alteração está sempre ancorado à velocidade de algum elemento do andamento anterior. Por exemplo, se você deseja que a música fique no dobro ou na metade do andamento. Que a mesma colcheia de um compasso composto seja utilizada como referência para o novo andamento do compasso simples. Que a semínima pontuada de um compasso composto seja a referência para o próximo compasso simples. Ou que alguma figura repetida será utilizada como referência para o próximo andamento. As possibilidades são inúmeras. Existem duas formas de inserir a modulação métrica. Na primeira, vá até a aba Texte e nas opções de texto, clique em Metric Modulation. Selecione a nota ou o compasso no qual ocorrerá a modulação. Com o cursor piscando, clique com o botão direito do mouse sobre ele. Uma lista de possibilidades é oferecida. Selecione a opção desejada. É importante notar aqui, que quando você seleciona a modulação, ela mostra uma seta tracejada, ligando-a ao elemento de início. E quando você movimenta a indicação, a linha se liga a outro elemento. Fique atento para que ela corresponda ao elemento que você deseja. Se você precisa alterar a posição desse elemento sem mudar a sua relação com o objeto, segure a tecla Alt enquanto transfere o elemento para outro lugar. Dessa forma, a ligação é mantida. Se na lista oferecida você não encontrou a modulação desejada, faça o seguinte. Nas opções de texto, clique em Metronome Mark. Selecione o compasso desejado. Com o cursor piscando, clique sobre ele com o botão direito do mouse. Agora, selecione o símbolo da modulação métrica, mesmo que não seja o desejado. Faça as alterações necessárias. Outra situação é se precisarmos substituir a figura da modulação. Apague a figura desejada, clique com o botão direito novamente e escolha a nova figura. Se necessário, repita o procedimento para as outras figuras. Repare que as duas formas de modulação métrica possuem um layout diferente. A primeira não tem espaço entre os elementos. Já a segunda, além dos espaços, possui duas setas para destacar ainda mais a modulação. Se você não quer que as setas apareçam, simplesmente apague-as. Isso não vai interferir na modulação. Bom trabalho a todos!